Música Seria possível tratar hipertensão sem medicamentos? Sim, mas geralmente se a sua pressão não estiver muito elevada. Nesse caso faz muita diferença você controlar os chamados fatores de risco modificáveis para hipertensão. Quais são? Moderar o consumo de sal, reduzir peso, tentar diminuir estresse, fazer atividade física e moderar o consumo de álcool. Se fizer isso, muitas vezes você não vai precisar tomar remédio para baixar a sua pressão. A redução de peso é seguramente um dos principais fatores que faz muita diferença. Então o sujeito perder peso ajuda já bastante também. Música